O senhor está em Miami? Não, estava. Agora eu estou no aeroporto. Qual aeroporto, sr. Prefeito? Porque o Galeão estava sem energia elétrica até antes de ontem. O Santos Dumont foi inundado pela Bahia de Guarabara. Aeroporto de Orlando. Eu estou indo para a Disney. A Disney? O senhor está de férias? Por que quem me deram? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é muito. Mas aí, no caso, acontece. Ih! Eu já ia sacanear. A senhora passa um trem de lado aí. A senhora buzinada eu conheço. Ah, que merda. E aí, meu irmão. Você conhece onde o iPhone está? Brasileiro? Sim! Eu também sou. Pô, eu sou prefeito do Rio, cara. Eu sou lá de Vilhena. Isso é Brasil? Quase, é Rondônia. É como você, Mariana. Bi-du-bi-du-biu. Bo-du-du-di-bu-di-biu. E aí, diretamente, do Davi Botânico. Onde o prefeito do Cidade do Rio de Janeiro. Débora Bloch e TV Pirata. Isso mesmo, Mariana. Estamos aqui. Vamos entrar ao vivo com o prefeito do Cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, seu prefeito. Tu lembra um quadro que tem a Regina Caselma? Se você lá e tinha enterrado. Estamos vivendo. É maravilhoso. Sou fã de você, galera. Seu Neila. Te amo, seu Neila. Travem suas energias. Vocês são maravilhosos. Deuses, ídolos. Vocês me formaram. Beijo, seu Leila. Dá um oi aí. Dá um joinha, Neila. Ele fica felizão. Eu vou me reunir com os responsáveis, vou pessoalmente ajudar pra trazer um matador. Isso não vai ficar assim. O senhor vai contratar o assassino pra resolver a chacina. 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 Olha, eu falo com qualquer um aí do BBB, mas não pede mais pra falar do prefeito. Não, não dá o outro. Dá o outro. Não dá o outro. Você lembra disso? Eu não uso essa porra. Nossa, que ódio. Como é que vocês vivem com isso? Eu uso muito. Eu tenho muito nervoso. Não, e quem usa isso não fala com você. Você fala assim pra pessoa. Não, porque ontem foi maneiro lá, não sei o quê. Oi. Ele vai botar lá atrás. Te larga. Você ficou idiota. Eu não começo mais com produção. Sim, né? Duda, eu tô aqui com o negócio do meu... Oi. Aí o dedo que levanta. Dedo que levanta. Isso é um exercício de humildade, sabia? É, né? É. Eu acho que é. Qual é a reclamação aí, Brasil? É linda. Não, porque tem equipamento que é da arte. E tem equipamento que é da fotografia. Mas às vezes a fotografia eu uso material da arte, entendeu? Quando na verdade só a gente tem a fama de pegar o equipamento da fotografia. Não, isso é mentira. É mentira, Baqueto? É mentira. Passar lá pela outra. Ele tá fazendo o que? Tá fazendo o efeito. O negócio aí da... Chuva. Sem nem que ele tá se metendo no nosso trabalho. Porque a arte... Mentira, a ideia dele é ótima. Eu tô adorando. Eu tô adorando. É, tá dando efeito. O Gui já pode trabalhar na arte. Não, eu na verdade trabalho na arte. Sabia que ele ia mandar essa. Na verdade, quem comanda arte é o Gui, cara. É. Rapaz, essa galera de arte é toda afim de trabalhar no meu departamento. Aí eu fui compreendendo esse pessoal de arte. Tudo querendo queimar o Wally. E pular pro departamento de fotografia. Não tá nem de inimigo, hein, Wally. É, pô. Tá vendo? Não, mas o Andrézinho fecha comigo. Aí, ó. Não, mãe mesmo. Tem que estar ali. Olha lá, Gui. Olha aí, Gui. Olha o vento da válvula. Olha o vento da válvula, ó. É exagerado demais, né, gente? É tipo um vento. Ué? Sabe na baixada, não? E a gente pode jogar ela do lado, né? Meio que aqui, assim, nela. Ô, hello, hi. Eu realmente não quero mais, Mariana. Eu vou entrar pro circo. Eu vou fugir com o circo. Mariana, eu vou fazer cupcake. Caralho. Não vou estar segurando o microfone? Eu já fico com ele aqui, já. Aí eu só abro. Podiam me dar o texto legal? Podiam. Mas ajudar o ator? Atriz, no caso. Pra quê? Eu não sei mais qual é o meu gênero. Tô bem confusa. É, deixa acabar lá que aí eu consigo definir. Ei! Pelo menos é água limpa, né? Caiu no céu. Vai no estúdio, Mariana, porque eu vou beber água. Aproveitar. É, eu acho que é melhor tirar, cara. Mas vira pra ela lá. Eita, porra! Assim tá bom? Aí tá lindo. Essa é a maquita aí. Maquita de coerrola, hein? Então eu acho que é isso aqui. Teste, um segundo. Ação! É isso mesmo, Mariana. É isso mesmo. Eu tô aqui no Jardim Botânico e vou entrar ao vivo agora pra conversar com o prefeito. Boa tarde, prefeito! Tá ruim, Elisa. O senhor está em Maiana. Tá muito bom, hein? Esse banho de mangueira aí. Eu senti inveja do meu filho quando ele falava que na escola ia ter banho de mangueira. Tá aí, Deus me deu. Não pede nada pra Deus não que ele dá. Ele dá e dá bonito, ó. Nos estipulei que dia que seria e onde seria. Olha o que que deu. De vez de maiana, eu tô aqui na Jardim Botânico e acabou de passar o cruzeiro do Roberto Carlos aqui. Ele cantou Jesus Cristo e eu estou aqui. Mas não adiantou. A chuva continua em terça. Que bobeira! Todo ano tem isso, prefeito? Todo ano aí? É, todo ano. Gente... O banho hoje já foi, hein? Não deixa o Juan ouvir isso. Juan! Bye bye! Mamãe toma até do trabalho, hein? O problema é que a água vai dar sedai, né? Vai que daqui a pouco nasce um outro braço. Cara, a gente tá tomando banho com coliformes. Ou seja, eu posso ir no vaso cagar e jogar em mim. Azul, doutor! Feliz. Ah, de longe. É maneiro. Seu nível de felicidade. Tranquilo. Te vejo todo dia mesmo. Eu vou falar com você. Eu vou ter que falar com todo mundo. Ixi! Não, doutor. Meu não. Você pode dar um chá agora. Olha aí. Olha aí. Chegou o assunto. Olha aí, fudeu. Fudeu, fudeu. É doente. É doente. É doente. E aí, como é que é trabalhar com doutor de novo? De médio pra razoável. Impressionante, né? A gente não consegue se livrar. Não consegue. Não consegue. Não consegue, velho. Eu não achava que eu tava pronto. Graças a Deus. Eu nunca mais vou ter que olhar pra cara do Gustavo de novo. Não, moleque. Primeira reunião de roteiro que eu fui lá, quando eu voltei. Quem tava indo pra primeira reunião de roteiro também. Esse cara. Pois é. Incrível, não tem como. Absurdo. Absurdo. Eu tô de saquinho cheio já. Tutorial, bora? Bora. Vamos gravar aí. Tá bom. Vocês são amigos? É a minha? E o boneco é amigo. Conheço há pouco tempo. Nem tem intimidade, não. Eu gostei da dúvida dele. A gente é amigo, né? Você é 10 anos só. Será? Tem gente que tu importa pra pensar e nascer. A gente tinha um canal de MMA. Foi a primeira coisa que eu fiz na internet. Se existe ainda? Tá no ar? Não sei. Fui lá, mas eu já trabalhava no anões. Só que eu não tinha feito vídeo. Uns 11 anos. Não, acho que não. Não foi em 2009. Foi em 2010. Esse garoto aqui, estranho? Olha isso. Não conheço. Olha isso. No cabelo. O doutor. Gustavo! Gustavo, traz uma foto quando você tinha cabelo grande. O doutor tava ótimo. Não, não vai trazer nunca. Não, nunca. Uma foto. Ele deixava o cabelo crescer, tacava creme, prendia pra trás e botava boné. Ou seja... Conheci nessa época, inclusive. Mofo. Mofo. Cara, eu me lembro quando a gente fez uma entrevista depois do evento. A gente foi tipo no backstage que eu senti um dos piores cheiros da minha vida. Que é uma mistura de suor de lutador de MMA pro lanche do Bob. Cl J. 1 2 2 2 3 10